Hoje o nosso convidado da Goiás TV é o prefeito Edson da Farmácia pelo terceiro mandato à frente do importante município de Montevidil e dizer prefeito da satisfação em poder recebê-lo aqui na Goiás TV. Satisfação é minha, eu te agradeço pela oportunidade e é um prazer estar falando com você. Prefeito, terceiro mandato, o senhor já tem uma ampla experiência. Quais os principais fatos que o senhor destaca da sua gestão? Desafio sempre tem, né? Por mais experiência que tem, mas desafio a gente sempre encontra. Mas devido a nossa experiência, esses desafios são mais amenizados. E nosso primeiro ano de governo agora, nós vamos fechar o ano, fechamos o ano muito bem, realizando obras, sobrando dinheiro nas contas do município. Então a gente tem um balanço bem positivo nesse primeiro ano de mandato. O senhor tem sido incansável em busca de recursos Goiânia, Brasília. Quais os principais recursos de emendas que o senhor destaca, que o senhor conseguiu para Montevidil? Olha, uma diferença grande desse mandato para os demais mandatos anteriores é justamente essa. Da outra vez que eu fui prefeito, de dois mandatos, oito anos de prefeito, eu nunca consegui uma verba de emenda, nenhum recurso do governo do estado. E por incrível que pareça, esse ano a gente já tem verba vindo do governo do estado e várias promessas de recursos também do estado que está a caminho aí chegando no nosso município. Eu moro em Montevidil desde 91, entrei na política em 2004, assumi a prefeitura em 2005, fui reeleito em 2008, saí do mandato em 2012, foi o prefeito que mais fez obra na cidade, o único prefeito que saiu, que deixou as contas em dias e com dinheiro em caixa, o único prefeito até hoje que mora na cidade, tem comércio em Montevidil. Eu acho que esse é um legado que diferencia eu dos demais que por lá passaram. E esse ano eu acho que não vai ser diferente, embora seja desafiador, mas nós vamos realizar muitas coisas e que vai marcar mais ainda na vida das pessoas o nosso município. Prefeito, dizendo a grande honra de poder recebê-lo, parabéns pela sua humildade, trabalho e competência à frente do importante município de Montevidil. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo elogio e a população de Montevidil pode contar sempre comigo, todos me conhecem, sabem onde eu moro, tem meu telefone, sabem da minha idoneidade e o meu compromisso é com a população de Montevidil, principalmente as pessoas mais humildes. Pode contar sempre comigo.